Contador acusado de participar de esquema de fraude em licitações na Bahia teve o pedido de revogação de prisão negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido de revogação de prisão foi analisado pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. O suspeito é um dos investigados na Operação Pichocampa, que investiga a organização criminosa que atuava em esquema de fraude de superfaturamento em serviços de saúde no município de Feira de Santana. O contador teve a prisão temporária decretada no dia 12 de dezembro de 2018. De acordo com as investigações, ele teria ajudado a lavar dinheiro. Há indícios que apontam ligação entre o contador e pessoas jurídicas suspeitas de atuar no esquema. O investigado também teria recebido quantias em dinheiro de uma cooperativa de saúde de fachada que era usada pelo grupo. Um pedido de liberdade foi apresentado ao Tribunal de Justiça da Bahia, mas o colegiado não conheceu o habeas corpus. Por entender que não ficou comprovada a situação excepcional e a urgência para justificar a apreciação durante o recesso forense. Um novo habeas corpus foi apresentado, dessa vez ao STJ, onde a defesa lembrou que o acusado retornou imediatamente dos Estados Unidos quando soube da ordem de prisão. E diante do fato de o contador ter bons antecedentes e não responder a nenhum inquérito ou ação penal, pedia a revogação da prisão temporária. O presidente da corte observou a decisão do Tribunal da Bahia, a falta de urgência da matéria, e destacou ainda o fato de haver habeas corpus sob competência de outro tribunal, o que impede o STJ de examinar o pedido. Ele indeferiu o habeas corpus, mas determinou que a Justiça da Bahia se manifeste sobre outro eliminar pedida anteriormente pela defesa do acusado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti